Maria Santíssima nunca foi tentada pelo demônio. Sua perfeição, sua adesão a Deus, foi tão forte que sequer pôde permitir a possibilidade de separar-se de Deus. Mas ela compreende muito bem seus filhos, que somos tentados, instigados para o mal, impelidos para o pecado. Ele compreende nossa fraqueza e sabe que com frequência sofremos quedas e não permanecemos em nossos bons propósitos. Compreende-nos, ajuda-nos e nos move a voltar a Deus, a vencer a tentação, a contrariar nossas más inclinações. Não existe afirmação que os santos devotos de Maria repitam com maior frequência. A invocação de Maria constitui o melhor meio para vencer as tentações e para não cair em pecado. Mãe do pecador arrependido, enche minha alma de dor por ter ofendido a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.